Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 13 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, se inscreve lá, Receitas Maravilhosas. Gente, essa matéria que eu vou trazer pra vocês, eu ainda nem sei que nome eu vou colocar, que nome vai estar aí no título do vídeo, eu nem sei, porque é absurdo o que eu vou trazer pra vocês. A imprensa brasileira perdeu todo o senso do ridículo e da responsabilidade, e principalmente o senso moral. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. Olha só isso daqui, gente. Repórter da época se passa por gay para frequentar curso de psicólogo, nora de Bolsonaro, e quebra sigilo profissional. Agora, em nome do jornalismo, se pode cometer crime e fazer as mais baixas ações, em nome... Vamos à matéria. A imprensa brasileira acaba de ultrapassar todos os limites da ética e da decência. O presidente da república, com toda a razão, está extremamente indignado. Vejo que Bolsonaro acaba de publicar em suas redes sociais. Sem se identificar, o jornalista João Paulo Saccone, da revista Época, Grupo Globo, se passou por gay e fez cinco sessões com minha nora Heloísa, psicóloga, esposa do Eduardo. E gravou tudo! Assuntos sugeridos por eles nas sessões, como religião e política, tomaram grande parte das sessões. A conversa que deveria ficar apenas entre os dois, por questão de ética, agora vem a público. Não, gente. Absurdo o que esse cara fez. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. A reportagem completa com conversas que deveriam estar protegidas pelo sigilo da profissão sai neste final de semana na edição da revista Época. É um absurdo. Amigos, familiares e todas as pessoas próximas de Bolsonaro estão à mercê dos ataques da extrema imprensa. Isso definitivamente não é jornalismo. E aí encerra a matéria. Gente, quando eu falo pra vocês que parte da imprensa brasileira perdeu a noção do ridículo, quando eles não estão mais preocupados em informar, quando eles não estão mais preocupados em trazer a verdade ao seu público, tem gente que às vezes coloca aí nos comentários que eu sou lunático. Eu quero entender qual a informação que esse cara tem a trazer ao público brasileiro indo fazer sessões. Primeiro, o cara vai criticar ela, mas quem mentiu foi ele. Quem usou de artifício foi ele, ele se fingiu de gay. Já começou mentindo, já começou errado. Já começou mostrando que é um canalha. Já começou mostrando que é indigno de credibilidade. Segundo, o cara foi tentar desqualificar uma profissional que está no trabalho dela, tentando ajudar pessoas. Foi a formação que ela escolheu. O cara vai lá pra tentar manchar a imagem dela, sem qualquer respeito pelo trabalho do próximo. Sem qualquer respeito pela qualificação do próximo. Olha só, tudo em nome de quê, gente? Em nome de manchar o nome da família Bolsonaro. Os caras estão desesperados. Os caras não conseguem achar corrupção. Os caras não conseguem achar uma propina, uma mamata. Não conseguem encontrar nada pra tentar manchar a imagem do presidente, pra criticar. Então eles ficam caçando alguma coisa pra tentar derrubar. Essa é a imprensa brasileira. Ou melhor, parte, não vou dizer, porque existem pessoas honestas, coerentes. Eu quero saber que informação esse cara tem pra levar ao público disso aqui. O cara comete um crime, gente. Segundo, falsidade ideológica. Quer dizer, falsidade... Em nome de quem? Fala pra mim. O cara comete um crime pra poder tentar desqualificar outra pessoa. Só que credibilidade o cara tem, gente? Eu pergunto pra você. Que credibilidade esse camarada tem quando ele comete o primeiro... Quando ele é o primeiro a cometer um crime. Quando ele começa enganando, mentindo, pra obter informações. E depois ele comete outro crime, que é de quebrar o sigilo ético entre profissional e paciente. Paciente e profissional. Sabe o que eu acho interessante? Quando o Adélio Bispo foi pego lá, a OAB veio com... O Adélio não. O advogado lá do Adélio foi intimado lá, a busca e apreensão lá, as coisas dele. A OAB veio com essa desculpa do negócio do advogado cliente. Sigilo. Ninguém pode mexer. Mas vem um repórter em nome da lei da liberdade de imprensa e aí comete um crime desse contra uma pessoa que tá trabalhando, fazendo serviço dela. Gente, vocês estão notando que a imprensa brasileira tá tão desesperada que pra isso eles não tão nem aí mais pra moral, pra ética, pra justiça, pra verdade, pra nada. Tudo que eles querem é simplesmente derrubar o atual governo. Ferrar o Brasil. Tudo em nome da verba publicitária. Eu fico me perguntando que caráter tem esse repórter. E um pior ainda, gente. É o editorial. É o editor dessa revista. É o cara que faz a revisão de tudo que é publicado na revista. Vê uma matéria dessa e fala... Publica. Gente, é um total desrespeito com você que é assinante da revista Época. Não, olha a moral, a baixeza que chegamos na imprensa brasileira. O que é que vão inventar agora? Tivemos há dias atrás o The Intercept usando a liberdade de imprensa pra invadir e cometer crimes contra a segurança nacional. Agora, em nome da liberdade de imprensa, temos um repórter fingindo ser homossexual para tentar desqualificar alguém. Em nome de quê? Querem informar o que é o público? Fala pra mim. Gente, isso sim é uma perseguição. Isso é uma perseguição. Cadê esses repórteres no tempo que Lula e Dilma assaltaram o Brasil? Cadê esses repórteres no tempo de Passadina? Quando o Brasil pagou uma fortuna por uma refinaria que nem funcionava para o Brasil. Porque o sistema, o tipo de refinamento da lá de Passadina não servia pra o Brasil, não era o mesmo. Não tinha nenhuma função pra o Brasil. Não tinha nenhum retorno pra o Brasil. Pagamos uma fortuna e vendemos no valor de uma sucata. Cadê esses repórteres investigativos nesse tempo? Quando a Petrobras foi assaltada, quando a Petrobras foi roubada, cadê esses repórteres moralistas? Onde é que eles estavam? Fala pra mim onde é que ele estava. Onde é que ele estava enfiado nesse tempo? Quando roubaram o Tesouro Brasileiro, os cofres públicos no governo Dilma, aonde que estava essa turma? Quando Dilma mentiu nas eleições de 2014, mostrando planilhas falsas, fabricadas, mostrando um país equilibrado, quando na verdade o país estava quebrado, afundado, e a prova disso foi duas semanas depois das eleições, Dilma sentou o sarrafo a aumentar a energia elétrica, aumentar gasolina, gás de cozinha, aonde é que estava a porcaria desses jornalistas investigativos pra ir em busca disso? Você não sabe? Eu vou dizer onde eles estavam. Sentados nas suas mesas, recebendo rios e rios de dinheiro público da verba publicitária para ser compacto antes da pilantragem do PT. Era ali que eles estavam. Agora vem a parecer dando uma de bom moço, querendo mostrar serviço em nome de trazer de volta a corrupção que enchia os cofres dessas redações. Gente, é um absurdo o que nós estamos vendo. A vida íntima das pessoas sendo invadidas. O trabalho profissional das pessoas sendo detonados. Não se tem mais respeito por nada nessa mídia brasileira. Em nome da corrupção se pode tudo. Está na hora de pôr freio nisso. Censura é uma coisa, mas limite é outra. É outra. Não se pode fazer o que a imprensa está fazendo e ficar impunemente. A imprensa precisa ter limites. Existe liberdade e libertinagem. Nós já ultrapassamos a linha para a libertinagem. É mentira em cima de mentira. É distorção em cima de distorção. É ataque em cima de ataque. A imprensa está literalmente sem noção. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Cara, é absurdo isso.